Os profissionais da saúde de Paulínia passam até o dia 28 de maio por um treinamento para como utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual. A medida é importante para garantir atendimento correto durante a epidemia do coronavírus. A sala ficou cheia. Todos os profissionais da saúde atentos às explicações do uso correto de equipamentos de proteção individual, que passaram a fazer parte da vida deles. O treinamento foi feito pelo grupo de apoio e capacitação para o enfrentamento ao coronavírus. Nesta quinta-feira, os funcionários da unidade de saúde do bairro Coperlotes foram capacitados. E o mais legal é que eles aprendem na prática. Primeiro assistem às demonstrações e depois eles mesmos fazem todos os procedimentos. Acho que essa ideia tem o objetivo principal de garantir um bom cuidado para os nossos servidores, entendendo que a gente vai estar diante de uma nova situação, portanto, novas práticas em saúde. A gente entende que a gente deve ter uma capacitação técnica que possibilita esse manejo de novos EPIs, que são esse tipo de instrumento que vai proteger a atividade dos nossos profissionais e evitar a transmissão com os nossos servidores. Durante a capacitação, eles aprendem primeiramente a importância da limpeza das mãos. Depois, como usar a máscara, os óculos, o avental e as luvas. Por fim, como retirar todos os itens em segurança, depois de algum atendimento de paciente com sintomas da Covid-19. A capacitação segue até o dia 28 de maio em todas as 10 unidades básicas de saúde da cidade de Paulínia, no Centro de Especialidades e Centros de Atenção Psicossocial. E nesse momento da pandemia do coronavírus, as pessoas que não são da área da saúde também tiveram que se acostumar a usar, no caso, a máscara, que passou a fazer parte da vida dessas pessoas. Mas será que elas já se acostumaram? Será que sabem a maneira correta de colocar e de tirar esse equipamento de segurança? Um dos coordenadores do grupo de treinamento nos passou algumas dicas básicas que devem ser colocadas em prática para evitar a contaminação com as máscaras de pano usadas pela população. Primeiramente, você tem que higienizar as mãos. É muito importante antes de colocar a máscara. Como você vai pegar a máscara que está limpa, você até poderia colocar a mão na frente dela, mas o ideal é colocar na haste. Segura pela haste as duas mãos e você vai colocar essa máscara, esse modelo, atrás das orelhas. Ela vai se encaixar no rosto, você pode encaixar, modelar ela pelo nariz e ver se ela está bem vedando aqui. Não está folgada nas laterais, cobrindo o queixo, cobrindo o nariz. Isso é importante. Não pode estar folgada aqui do lado, na lateral, no queixo. E quando você estiver usando, estiver fora, em algum lugar, com outras pessoas, você não deve manipular a máscara pela frente. Sempre pela lateral. Ah, puxei um pouquinho aqui, na hora de você retirar, você vai ajeitar. Não tocar a máscara aqui na frente. E na hora da retirada, também tem uma questão, né, doutor? Com certeza. Na hora da retirada, potencialmente, essa parte da frente está contaminada. Então, você deve evitar de colocar a mão aqui na frente. Você vai retirar pelas hastes atrás, de um lado, do outro, sempre pegando na haste. E aí você vai higienizá-la. O ideal é que você deve usar essa máscara entre duas a quatro horas. A gente recomenda aqui no município, três horas você trocar ou higienizar a máscara.